Melhor que ele não resiste tá, não vem que não tem mulher, carranho Mas essa é a Didi Duda representa a mulherada Vai, desce, vai, sobe, sobe, vai desce, vai, sobe, sobe O barulho da puta deu barulho quando nós toque Vai, desce, vai, sobe, sobe Vai, desce, vai, sobe, sobe O barulho da puta deu barulho Você sentando é uma delícia, tá maravilhoso Um tal de trepa-trepa, de bem gostoso Vai e trepa-trepa, vai e trepa-trepa Mas essa é a dididuta, representa a mulher Vai e desce, vai e sobe, sobe Vai e desce, vai e sobe, sobe O barulho da puta deu barulho quando não estante Vai e desce, vai e sobe, sobe Vai e desce, vai e sobe, sobe Você sentando é uma delícia, tá maravilhoso Um tal de trepa-trepa, fede, pega os podes Vai e trepa-trepa, vai e trepa-trepa Só trabalha os posos, com o corpo Fala, 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 fala